Artesanato. Oferecimento Acrilex. Casa da Arte. Bom dia, bom dia você, terça-feira linda. Bom dia, Olga. Ai, eu tô namorando eles ali. Coisa linda. E essa bonita quem é? A minha super famosa aqui, a vaza sempre. A minha de Marais com a gente hoje, vocês também. Bem-vindos. É plástico. E lata. Lata. Sabe aqueles vasos que a gente tem em casa? Ai, a minha nona. Ai, a minha nona. Ai, a minha nona. Esse aqui. Lindo, né? Lindo. Boa aula, meninas. Obrigada. Não quero atrapalhar. Vamos aproveitar. Vai comer seu omelete. Vou comer meu omelete, vou assistir a aula. Bem-vindos todos. Mais uma terça-feira que você escolheu a pauta de hoje. Sabe aqueles vasinhos que você tem em casa, que não sabe o que fazer com vaso de plástico pra decorar, pra deixar mais bonita a sua varanda? Mais alegre? Essa super Aninha trouxe a resposta. Bem-vinda, Aninha. Obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Muito bom. Como é que vão as artes? É, a gente tá sempre pintando por esse Brasil, né? Por esse mundo inteiro, você, né? Verdade. Eu tô sabendo que a semana que vem você já tá onde? Vou pro México. Talvez essa mulher não para. Ainda bem que ela arruma um tempinho pra gente. Agora fala pra gente dessa dica de hoje, Aninha, por gentileza. Olha, é balde de metal, cachepô de flândre, que é metal também, e cachepô de plástico, que é um vaso também. Lindos, lindos, lindos. Mas a gente usa mais como cachepô. E é algo que a gente encontra, às vezes até recicla na própria casa, não é verdade? Não, e é super bacana porque tem pra venda colorido. Aí como você trouxe também a proposta do verdinho, que dá pra trabalhar no vermelho, no cor de terra, no branco, enfim. Dá pra fazer tudo. Agora, um cachepô como esse, exclusivo, que só você tem na sua casa, impagável, né? É. Vamos aprender? E também tem as flores de domingo, né? As flores de domingo. É porque mulherada e as mães ganharam muitas flores, né? E agora, hein? No cachepô. Vai deixar no plástico, naquele plástico da floricultura? Não, no cachepô. Nem pensar. Pode aprender. Você tá olhando aí, você vai falar, ah, eu não vou conseguir pintar. Não diga isso sem assistir essa aula de hoje. Eu vou passar o material rapidinho e a gente vai conferir, tá bom? Ó, o primeiro, claro, é um cachepô de plástico. A linha trouxe aí branco, mas pode ser o azul, o verde, o vermelho, a cor que você quiser. Pincéis que desenham da Condor. Pincel novo, hein? Referência 387, número 12, esse rosa chanfrado. O pincel Condor 386, número 8. É a linguinha de gato? Isso. E o nosso pincelzinho, Condor, referência 488, número 12, patinha de vaca. O rolinho de espuma 988, que a gente sempre usa aí, e que não deixa a gente na mão. Não fica rodando em falso, viu, gente? Pinta bolinhas Condor 555, aí você escolhe aí a pontinha que te favorece melhor. No caso aí das hortências que a gente vai aprender hoje, a Aninha vai explicar qual delas vamos usar. Tintas acrílicas da Acrylex Natural Colors, nas cores verde musgo, branco, verde pistache, rosa ciclame, violeta e azul cerúleo. Ai, que bonito o azul cerúleo. Bonitão esse azul, hein? Bem a cor da hortência azul mesmo, né? Sim. O primer Acrylex, tem duas embalagens aqui pra que vocês conheçam. O primer, a gente vai aprender mais sobre ele, mas ele é essencial quando a gente trabalha a pintura sob plástico, metal e vidro. E pra finalizar a nossa pintura e proteger o nosso veniz acrílico fosco, também da Acrylex. Sejam bem-vindos ao Artesanato do Manhã Gazeta. Aninha vai arrasar hoje, como sempre, ela para o estúdio e vai parar você também. Aninha, qual é o primeiro passo? Vamos supor que eu tenho em casa, eu preciso lavar bem, né? Sim, primeiro passo, limpou, passa um álcool. Se o plástico for muito liso, deve dar uma lixadinha com uma lixa... Movimentos circulares. Isso, com esse tipo de lixa que é bem adequado. A dupla da Condor. Isso. E aí depois, gente, só simulando pra gente acelerar. Pode passar o primer direto. Na caça. Com rolinho. O primer, acho que é esse aqui, né? Eu peguei outro aqui também. O primer da Metais, olha. Ah não, esse aqui é pintura acrílica. É o branco. Isso. E ele fica depois transparente. Ele vai dar ancoragem pra pintura que nós vamos fazer agora. Isso pode ser no plástico, no metal ou... No vidro. No vidro também. Ele é branco, mas quando ele seca ele vai ficando transparente. Ok? E na sequência, vocês podem até passar um risco, mas... Eu vou fazendo aqui a mão livre. Vocês vão acompanhando. A gente vai usar o pincel 387, tamanho 12, que é o chanfrado. Novo, hein? É, da linha rosa. Lindo. Dupla carga de branco. Tá? A gente vai usar branco. Verde. Aqui, olha. Branco e verde. Já vamos fazer uma folha aqui, com pinceladas de fora pra dentro. Vem. São vírgulas. Isso. Só esses movimentos, vocês já vão acompanhando a pincelada. E já vamos fechar uma folhinha da hortência, que é mais arredondada. E já fazemos o traço. Tá? Aproveitando o pincel, ainda com esse tom de verde, eu vou dar uma batidinha nele aqui. Tirar o excesso. Deixar bem apontado. E já faço aqui a base da hortência. Que legal. Esses fiapinhos que ficam embaixo. Fazer do lado da folha, assim vocês vão acompanhando. Show. Já vou passar pro pincel 488, esse de cabo azul, pelo pônei. Ele é de bater, ó. Batedor. Tá. Vamos usar. Eu vou fazer o tom de rosa, que a Carol adora rosa. Gosto mesmo. Obrigada. Vou carregar aqui com rosa. Um toquezinho de branco no pincel. Pra gente ter essa dupla carga aqui também. E já vai, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, branco e rosa. E já vamos direto aqui. O rosa pra cima e o branco pra baixo. A gente vai mesclar já esse fundo. Ai, show. Tá? Bem aleatório. Um toquezinho, isso. E um toquezinho mais escuro, eu vou colocar aqui embaixo agora. Tá. Que é a sombra, né? É, pra ele dar mais volume aqui embaixo. Aham. Tá? Em seguida, já vou entrar aqui com o nosso pincel língua de gato. Essa linha rosa, ela tem uma linha bem ampla, né? Bem diferente. São cinco formatos, gente. Tem até o liner, que depois a gente dá uns toquezinhos. Que é um filetinho. Isso. E eu vou... Esse daqui é o 386 da Condor, número 8. Olha só, ele é uma linguinha de gato. Aham. Tá? Vou usar a cor rosa ciclame, que é um tom de rosa. Muito lindo. Mais seco. Muito lindo. É chique. É chique. É. É mesmo. Eu fiz todo o quartinho da Alice nesse tom. Vamos aqui, olha. Achei o show. Embaixo, as pétalas vão estar olhando pra baixo, olha. Uma, duas, duas orelhinhas. Três, quatro. Então é, eles primeiro de frente e depois os dois ladinhos. Isso. Pincel. Faz uma, depois do lado aqui já. Uma, duas, três, quatro. Tá. Eu vou mesclar já um pouquinho de branco nessa pincelada. Uma, duas, três, quatro. Legal. Vou pincelando. Uma, duas, três, quatro. E agora a gente vai já... Enchendo. Enchendo. Eu vou fazer isso meio rapidinho. Primeiro a borda? Primeiro todo o contorno, a circunferência e o miolo. Tá. Primeiro a borda, depois o miolo. Que demais. Agora eu já vou soltar algumas pétalas... Soltinhas. Isso, aqui, ali. Na verdade é a carimbada do pincel, né, Ana? É, a digital que nós chamamos. Então já solta assim e depois que vai secar a cor, ela vai ficar com menos brilho. Em cima disso, eu limpei o pincel aqui no papel toalha. Tirou o excesso. Tirei o excesso, mantenho ele, não preciso lavar. Vou com a cor branca, só a cor branca. Olha aqui, só o branco. E em cima, agora eu vou dar a luz. Como eu vou misturar o branco, então eu tenho que ir colocando, sempre carga, pra gente ter aqui o branco bem visível. Lindo, 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 lindo. E não deixa de dar uns toquezinhos também. De folhinha solta. Sim. Pra ela não ficar repolhuda, pra ficar uma hortência, né? Não é um repolho, não é uma hortência. E com o Pinta Bolinhas, vocês vão fazer o miolinho da bolinha, sendo que eu vou usar aqui a ponta número 3 do Pinta Bolinhas, número 3, e vou usar a própria cor rosa ciclame. Tá? Direto aqui, porque o miolinho da hortência, ele é da cor da peta. É verdade. Linha, você olha bem as flores quando você reproduz suas obras? Sim, eu me encanto com as flores e fico observando como elas nascem, pra que lado que elas enrolam. Então, tipo, você vai fazer um copo de leite. É um estudo, né? É. E como a minha pincelada é solta, eu sempre tenho que ter um compromisso com a natureza. Ah. Pra onde vira, pra onde enrola, de que forma que ela nasce. Que fica uma dica aí pra você que tá nos assistindo. Não tem treino melhor do que observar a própria flor, né, Ana? Exatamente. E pincelar. Ah, pincelar bastante que você chega lá. Quantas pétalas, às vezes é igual o moranguinho, eu fui fazer um moranguinho. Quantas sépalas tem o moranguinho? Nossa. Nove sépalas. Pra que lado que o copo de leite enrola? Ah, e tem lado específico? Tem, tem lado. Que lado que é? Conta pra gente. Da direita pra esquerda, no posicionamento. Brincadeira, hein? E agora os encantos finais. Aperta, arrasta, aperta, arrasta. E o azul, gente, azul cerúleo, vai dar esse outro tom que nós temos aqui. Com essa mesma técnica, tá? Depois é só encher de hortências. E vocês vão ter aí uma decoração muito bonita. Vamos aguardar a secagem. Quanto tempo demora pra secar? Eu costumo deixar de um dia pro outro. Pode pegar esse aqui? Pode, por favor, fica à vontade. Pode pegar. Deixo de um dia pro outro, porque assim ancora bem, seca bem. Aí vou usar o primer, aliás, o verniz acrílico agora, o verniz fosco. Esse bonitão aqui, ó. E passo sobre toda a peça. E a dica de hoje, hein, gente? Em seguida que vocês passaram o verniz acrílico, pega o secador de cabelo e seca. Aquece. Aquece. Por quê? Porque ele... Dá uma fixada melhor? Eu sinto que dá uma fixada melhor. Boa dica. E eu faço essa secagem dentro também do cachepô e fora. Não assim, exatamente, né? Uma certa distância. Tem um espaço vazio aí de cachepô? Vamos continuar. Posso pedir um favor? Toda vez que você vem pra cá, eu recebo no mínimo uns 50, 60 e-mails pedindo rosas. Rosas. Dá pra pincelar uma rosinha? Nossa, que bom que deu tempo. Ai, gente, tá vendo? A gente procura atender aí sempre com bastante carinho. Vamos lá. O mesmo pincel, só que um número um pouco maior, tá, gente? Agora é o 387, tamanho 16. Um arco no final. Outro arco. Vamos virar aqui pra vocês. Aê, obrigada. Aqui, um bem no meio. E vamos lá. Outro, fecha, que é uma letra O bem no centro. Que é o meu linho. Aqui faz outra vírgula, outra vírgula, outra, outra, digital, digital. Legal. Tá? E aproveitando aqui que eu tenho outro pincel chatinho, 384. Da mesma linha, né? Da mesma família de cabo rosa. Tem cinco formatos que é o suficiente pra vocês montarem seu ateliê. E agora, aqui, coloca uma cepa alazinha, senão ela fica muito seca. Sem nada. Parabéns. Isso. Muito bom. E continua. E brincando. Enquanto você brinca aí, eu quero conversar com quem tá em casa, porque eu sei que toda vez que a Aninha vem pra cá, fica todo mundo ligando falando, Carol, e aí, como é que eu faço? E esses pincéis, esse material todo, na minha cidade não tem, não chega? Calma, que aqui a gente dá tudo pra vocês. A dica, o bom profissional e ainda onde comprar esses materiais com segurança, qualidade e melhor preço. Casa da Arte, super parceira do Manhã Gazeta, 32 anos de mercado, confiabilidade, mais de 30 mil itens e o melhor preço do Brasil. Você entra lá, www.casadaarte.com.br, você cai na loja virtual, você tem os pincéis da Condor, todos escritos pra que serve cada um e mais, cada um com sua pincelada. Toda a linha da Acrylex completinha e, lógico, mais de 30 mil itens. Ó, decupagem, biscuit, peças em madeira. O que mais, Aninha? Me ajuda, vai. Nossa, tem de tudo. Tudo de bola. Do que tem, não falta nada. É um sonho de consumo essa Casa da Arte, gente. Agora, Operadora 11 2914 7277, eu telefone pra você ligar, pra você que não tem como acessar a internet ou pode conhecer uma das lojas e fazer um curso, por que não?